Por mais que eu saiba que é impossível Me invento noites implanáveis Em algum planeta inatingível Por mais que eu saiba ser bobagem Decorar seu telefone Porque eu jamais vou ter coragem Faço de conta que eu te digo Como se não fosse nada E você rindo o que eu te digo Me diz que está apaixonada Por mais que eu saiba desde o início